Olá meus web e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, vamos jogar aqui um novo joguinho que é o Mini Relaxing Game Joguinho aí da Play Store, beleza pessoal? Um joguinho bem simples então, aquele joguinho pra você jogar na fila do supermercado, na fila do banco E vamos aqui jogar pela primeira vez, vamos ver como é que funciona aqui o game Vamos lá, Antestress Games Pelo que eu vi, acho que ele tem vários joguinhos aqui né O que que é isso aqui? Será que é só pra ver fotos aqui? Não entendi agora, vamos lá, vamos clicando aqui, descobrindo pra ver o que que é isso aqui Tem aqui uma arma Vamos ver o que mais que tem aqui Bom, o clico não faz nada, também não entendi Vamos voltar aqui porque agora se eu clicar aqui acho que vai rodar anúncio né Beleza, vamos ver essa faca do pepino aqui Deve ser pra cortar alguma coisa Ah tá Repino Batata Banana Não sei qualquer necessidade de cortar a banana assim, nunca vi Abacaxi Beleza Melancia Melancia Cenoura de novo? Vamos voltar Deixa eu ver o teclado É, só pra escrever Será que se eu digitar o meu teclado ele É, o meu teclado ele não funciona Vamos voltar Games anti-estress Não sei se é verdade isso é anti-estress Voltamos Voltamos Tem isso aqui de ligar e desligar aqui, vamos ver Ó Também não entendi Deixa eu ver esse daqui Isso aqui é pra cortar a madeira Vamos ver Mas não faz nada Ah tá Vamos ver 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 só sobrou o meio da madeira vamos lá, o que mais tem aqui a madeira já clicamos em, ah não, tem mais aqui deixa eu ver aqui vamos ver o spinner tem que rodar sorvete, baunilha e chocolate eita chuvulate agora baunilha vou fazer uma mistura ae garoto velho chega vamos pro próximo ovo tirar plástico da tela deixa eu ver esse instrumentinho aqui milho 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 verde milho verde vamos pro próximo tem um mouse aqui vamos ver esse mouse tem um teclado porque não tem o mouse também vai ter um um mais aqui beleza vamos ver o que mais tem aqui uma caneta, o meu da caneta o que tu faz só pra girar a caneta só pra isso é isso então pessoal, é um joguinho bem simples aí né, bem, não tem nada assim de empolgante beleza então é isso aí, vamos ficando por aqui, até o próximo